A CIDADE NO BRASIL 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 Chuvas e ovários, bem-dizem o Senhor Brisas e ventos, bem-dizem o Senhor Fogo e calor, bem-dizem o Senhor Frio e ador, bem-dizem o Senhor Ovarios e garoas, bem-dizem o Senhor De hada e frio, bem-dizem o Senhor De luz e neves, bem-dizem o Senhor Noites e dias, bem-dizem o Senhor Luzes e trevas, bem-dizem o Senhor Raios e nuvens, bem-dizem o Senhor Ilhas e terras, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizem o Senhor Plantas da terra, bem-dizem o Senhor Mares e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Baleias e peixes, bem-dizem o Senhor Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor Veras e rebanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Almas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Ressuscitou da sepultura o Salvador Ao nosso Deus cantemos e nos aleluia Aleluia! O Senhor ressuscitou, como havia anunciado Aleluia! Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor e o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E Seão se rejubilhe do seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toca em arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos O louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia O Senhor ressuscitou Como havia anunciado Aleluia A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos Se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo É crendo no coração que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca Que se consegue a salvação Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia E de logo dizer aos discípulos O Senhor ressurgiu Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento Abraão O nosso pai De conceder-nos Que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça Diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Homem Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação E estar na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas Que na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Glorifiquemos a Deus Pai onipotente Glorifiquemos a Cristo Jesus Constituído pelo Pai Herdeiro de todos os povos E rezemos Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Cristo que pela vossa ressurreição Rompestes as portas do inferno Destruindo o pecado e a morte Dai-nos hoje sempre a vitória sobre o mal Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Vós que expulsastes a morte Dando-nos vida nova Fazei-nos hoje caminhar a novidade dessa vida Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Vós que nos fizestes passar Da escravidão do pecado Para a gloriosa liberdade de Filho de Deus Concedei a vida eterna A todos os que encontrarmos nesse dia Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Vós que confundistes os guardas de vosso sepulcro E alegrastes os discípulos com a vossa ressurreição Enchei de alegria pascal Todos aqueles que vos amam e servem Salvai-nos Senhor pela vossa vitória E agora digamos juntos A oração que o Cristo Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus que fazeis crescer a igreja Dando-lhe sempre novos filhos e filhas Concedei que por toda a sua vida Estes vossos servos e servas Sejam fiéis ao sacramento do batismo Que receberam professando a fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém Amém